Com muita música, história e alegria, o primeiro desfile da Oktoberfest reuniu milhares de pessoas na rua 15 de novembro. Se na última quinta-feira o desfile foi cancelado pelo mau tempo, neste sábado São Pedro caprichou. A tarde em Blumenau estava em Ensolarada. Moradores e turistas puderam aproveitar o espetáculo composto por cerca de 3 mil figurantes e 12 alegorias, que mostrou as tradições blumenauenses e alemãs. O sentimento é de muita emoção, esse pessoal todo muito bonito de todo lugar do Brasil. Eu acho que é só alegria. Maravilhoso. Realmente uma festa fantástica. O desfile começou com a fanfarra de uma escola, seguida das bandeiras do Brasil, de Blumenau, da Oktoberfest, da Alemanha e de todos os estados brasileiros. O tema do evento, os 30 anos da maior festa alemã brasileira, marcou a primeira alegoria do desfile, com a reprodução dos dois canecos de chope, com mais de dois metros de altura, que são a logomarca da festa. São 30 anos que nós vivenciamos a Oktoberfest aqui na cidade de Blumenau. E a Oktoberfest, eu dizia antes, ela praticamente virou sinônimo da cidade de Blumenau. Assim como Blumenau também é sinônimo de Oktoberfest. Eu estou muito feliz e desejo que a 30ª edição seja a melhor de todas elas já vivenciadas aqui na cidade de Blumenau. Os clubes de cacetiro, diversas bandas, fanfarras, carroças, grupos folclóricos e carros que distribuíram chope, fizeram alegria do público que lotou as calçadas. Muitas crianças também participaram do espetáculo, dançando, tocando em bandas e dando balas e flores. A TV Legislativa transmitiu ao vivo todo o desfile. Foram duas horas ineterruptas, quatro câmeras instaladas em pontos estratégicos à Rua 15, com locução e três repórteres de rua levando até o telespectador da TV Legislativa os melhores ângulos, entrevistas e fatos que se destacaram no primeiro desfile desta edição da Oktoberfest. O Blumenau está dando show nesta 30ª edição. De quinta-feira, o clube meu de origem, o clube de Cacetiro Fortaleza de Tribas, não pôde participar do desfile, já que não houve pela chuva. Hoje, outros clubes estão participando, por isso minha presença aqui no palanque, neste momento, para aplaudir, além dos clubes de Cacetiro, todos os carros alegores, todo o transcorrer do desfile dessa edição, com esse lindo dia que deu neste sábado. É esse papel tão importante da TVL, além dos clubes de Cacetiro que nós temos lá na região do Garcia, além das conversas, além da motivação germânica, que é muito importante, então, por isso, esse dia maravilhoso, essa motivação de toda a comunidade que está aqui, ansiosa, aguardando por esse desfile. Estão programados mais quatro desfiles oficiais, dois no sábado, 12 e 19 de outubro, e dois nas quartas-feiras, 9 e 16 de outubro. Desde 2008, o grupo integrante de OITAR, 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 FRANKER, Associação do Berói de Preservação de Cacias, Danças e Costumes, da região de OITAR. Associação do Berói de Preservação de Cacias, Danças e Costumes,